As duas equipes buscavam a primeira vitória na Liga Futsal. Bip abriu o placar para os donos da casa. Minutos depois, fez mais um. O Minas descontou com atos. Márcio fez o terceiro e o quarto para o Floripa. Antes do intervalo, o Bruninho marcou o quinto. Na volta, Diego Belém diminuiu para os visitantes. William marcou o sexto do Floripa. Bip marcou o sétimo. Mas quem disse que o jogo estava ganho? Depois desse gol, só deu Minas. Para a final, Floripa 7. Minas também 7.